Há algumas semanas atrás eu mostrei como criar esse visual aqui embaixo Um gráfico de evolução ao longo do tempo Comparando com os anos anteriores E também com o acumulado do ano e o forecast Um gráfico 2 em 1, hein? Com colunas e linhas Já no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma outra análise Com este gráfico aqui, ó Uma análise de acumulado ao longo do ano Comparando com a meta lá no final Nessas duas colunas Sabe quando essa linha fica com o valor constante no final? E você não gosta, geralmente esconde ele Eu achei uma utilidade que é projetar até a coluna de meta Para comparar se eu vou ou não vou bater a meta Olha que forma fácil e visual De você saber se vai bater a meta, hein? Curtiu? Então quer aprender a criar esse gráfico aqui embaixo com DAX avançado? Não se esquece, antes disso De se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera Então, bora pro vídeo Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Eu sou o Leo Karpinski MVP Microsoft e especialista em análise de dados Vamos lá Eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo Porque eu não vou fazer o passo a passo Eu vou mostrar mais ou menos aqui O que eu construí Para chegar naquele visual E eu vou simplesmente montar ele com você, tá? Então as medidas já são criadas E aí você pode dar um pause Para copiar a medida se quiser fazer por conta própria Combinado? Então vamos lá Eu tenho aqui um gráfico super simples De mês no eixo Com faturamento acumulado Como é que eu calculei esse faturamento acumulado? Bom, a fórmula que nós já sabemos de cabo a rabo Que é com calculate Dates, year to date Dates, y, t, d Legal? Nada demais Perceba que ficou constante De outubro pra frente Porque eu só tenho dados até outubro Neste ano aqui Então ficou constante Se eu quisesse cortar e mostrar apenas em outubro O que eu poderia fazer é o seguinte Eu poderia criar uma outra medida Que eu chamei de Faturamento year to date até hoje E aí eu passo aquele year to date E eu uso uma coluna Para dizer que eu quero somente dados do passado Uma coluna que é true ou false Lá na tabela de calendário Isso só vai ser true quando for passado Quando for para trás Quando já houver dados, tá? Bom Se eu jogar ela lá Olha o que acontece Deixa eu botar na acumulinhas também Perceba que o vermelhinho ficou até aqui só Deixa eu tirar fora o verdinho lá de trás Contrário Vou tirar fora o verdinho Ficou até outubro Tá bom? Então Com essa função dates, year to date Eu consigo Quebrar meu gráfico E mostrar somente até onde eu tenho dados Isso vai ser importante para daqui a pouco Vou remover Isso aqui Porque eu quero deixar agora Ele até o final E você vai entender para mim Junto comigo No final desse vídeo Se eu quero botar Duas colunas a mais aqui no final Que não existem num gráfico Nessa coluna aqui Nesse gráfico Eu tenho que criar Esses valores Para isso eu criei uma tabela auxiliar Essa tabela aqui Que Inclui Meta year to date E meta total Como colunas Com o código 13 e 14 Então vai de 1 a 12 Para os meses 13 e 14 Para esses dois itens extras Que são artificiais Digamos Simplesmente colocando lá Os meses Com uma all Pegando o mês a breve O mês número Aí depois eu criei Essa linha aqui Com meta year to date Passando valor 13 Essa é a lógica É com chave e parênteses Para criar uma linha nova Então fiz isso para o forecast 1 Na verdade aqui é para meta 1 Meta 1 Aqui para meta 2 Então botei lá meta 1 E meta 2 Faço a união dos 3 E aí Está lá Bonitão Show Então eu vou usar esse período aqui No meu eixo Só que eu vou ordenar Pela coluna ordem Para ficar na ordem correta Então eu vou lá em classificar Por coluna ordem E ele fica na ordem bonitinha De janeiro até dezembro E depois nas duas colunas Primeira coisa então É trocar esse eixo Então eu vou tirar fora Vou tirar fora O eixo aqui de mês a breve E eu vou colocar Aquele meu eixo Do aux período Que é o período Jovem lá Pronto Se você perceber Isso aqui ficou um valor constante Vou até botar em coluna Um valor constante Igual para todo mundo Que é o valor total Esse 2.5 milhões Por quê? Porque as duas tabelas Não tem ligação Vendas Não tem ligação com essa aux Que está em algum lugar aqui Aux período E está certo É esse mesmo que eu quero Eu não quero que tenha ligação Então meu primeiro objetivo é Criar esse relacionamento Virtual Entre a de calendário E a tabela fato Para isso eu criei Essa minha medida aqui Que é essa linha realizado Então o que eu tenho aqui? Eu busco Qual que é o mês Através do número Da ordem Que é o mês número E igualo ele Ao mês número Então o meu realizado É o meu faturamento acumulado Naquele mês Onde eu tenho O eixo Igual a ordem Então se eu estou no mês 1 Ordem 1 Ele vai fazer o faturamento Acumulado Do mês 1 Se eu 2 2 Assim por diante Tá? Então Isso aqui já me retornaria Certinho do 1 ou 12 Só que lembra que eu quero Fazer um esquema bacana De Extrapolar Para a direita Ou seja Extrapolar Para as duas colunas Extras Por isso que eu fiz esse If aqui na frente Que eu já explico na sequência Deixa eu botar o valor aqui dentro Você já vai entender E eu vou botar em Linha Assim ó Olha o que aconteceu Esse valor Ele vinha Até dezembro apenas Certo? Vinha somente Até dezembro Só que eu quis Eu quero extrapolar ele Para aparecer aqui também ó Na meta year to date Porque eu quero Botar uma coluna Por trás aqui agora E comparar Esse valor Com essa coluna direto Por isso que eu fiz esse If aqui no final Porque se a ordem for 13 Ou seja Isso aqui me dá a ordem 13 Aqui me dá a ordem 12 Então se for 13 Repete o valor do Faturamento acumulado Que é o 2.5 milhões E aí ele repetiu o valor ali Caso contrário Para todos Que não são 13 Põe esse valor Que eu acabei de calcular Aqui em cima Vamos lá Tenho isso Agora Eu quero botar Essa coluna aqui Como é que faz Para botar essa coluna aqui Não tem segredo Queria uma outra medida Que eu chamei De colunas metas E aí eu verifiquei Se a ordem agora Do eixo Se o eixo for Ordem 13 Coloca O valor da meta Até hoje Ou seja Até outubro No caso Hoje Quando eu digo hoje É o último dia Que eu tenho dados Se for 14 Que é a próxima Que vai aparecer Aí é a meta total do ano Quer ver? Vamos botar isso aqui Como coluna Olha só Então isso aqui Meta até hoje Para que eu possa comparar O meu realizado Até outubro Com a meta Até outubro Eu fiz esse corte Eu fiz esse corte Na meta também Da mesma forma Que eu fiz lá Com aquele passado Igual a true Tá? Dentro da meta Então Botei lá A meta até hoje Aqui É esse verde Que é 2.7 milhões E a meta total do ano Aqui na direita Que eu ainda não usei Ainda não fiz nenhum tipo de comparação com ela Então olha que legal Eu consigo olhar aqui E bater o olho fácil Porque está na mesma Na mesma linha O ponto Com a barra Com a coluna no caso Bom Isso aqui é até A última data Que eu tenho dados Presente Até hoje Digamos E se eu quisesse fazer uma Um forecast Uma Uma projeção Para eu saber Até quando Que eu vou lá em dezembro Para eu projetar esse valor aqui E saber se eu vou bater lá No final do ano Ou não a meta Bom Aí eu já mostrei vários vídeos E eu vou deixar aqui Embaixo também o link Para um desses vídeos Que eu mostro Como fazer forecast Um vídeo super legal Usando esse mesmo case Inclusive De como fazer forecast Para que você entenda Como fazer essa projeção Eu já tenho aqui A projeção feita E eu vou simplesmente Pegar ela E vou botar aqui Na linha por trás Tem algum lugar aqui Forecast Forecast Acumulado Year to date Cadê Aqui É um forecast Que eu acumulo no ano O grande segredo Está aqui Como calcular esse forecast Que eu mostro Nesses vídeos Nesse vídeo aqui embaixo Jogar lá Em linha Vamos ver Opa Deu errado Deu errado por quê? Porque ficou tudo constante Ah claro Eu tenho que fazer Esse relacionamento virtual Desse forecast também Então eu fiz daí O quê? É a mesma lógica Para linha forecast Então eu peguei o forecast Que eu acabei de mostrar Para você E fiz esse relacionamento virtual Essa igualdade Igualei com o mês Para que faça sentido Assim como Aqui no final Olha que massa Deixa eu botar lá Em eixo da linha Pronto Deixa eu inverter a ordem Assim Botar o realizado Para baixo Aí Ó Esse vermelhinho lá atrás É o forecast Isso aqui que você está vendo Ele vai O forecast vai até dezembro É onde eu tenho dado Até o mês 12 Para aparecer aqui E para aparecer aqui Eu usei Esse if Então se a ordem For 13 e 14 Lembrando Aqui é 13 E aqui é 14 Aí Faça igual Ao último valor Esse valor aqui É de 3.4 Ele projetou Para frente Certo? Aí eu consigo já comparar também E bater o olho ali Agora a gente pode fazer Alguns trabalhos visuais Porque não fica legal Eu mostrar todos esses pontos Aqui no gráfico Muita informação Muita informação Então vamos fazer Alguns ajustes aqui Vamos lá Primeira coisa Eu vou lá Em formato Eu vou Fazer Na verdade O seguinte Já sei Olha que massa Eu posso mostrar Apenas aqui E apenas aqui O valor da linha Apenas no último ponto E melhor do que mostrar O valor Da linha É mostrar a diferença Percentual Que ficou Para a coluna Então eu já fiz Então eu já fiz isso também Claro O valor da linha Realizado E o valor da linha Forkest Então o que eu fiz Se for o 13 Que é esse carinha aqui Se for esse aqui Eu vou fazer Uma diferença percentual Da linha verde Linha realizada Verde Com Essa coluna Meta Dividido pela meta Então uma diferença percentual De 2.5 Para 2.7 Basicamente é isso Qual a diferença percentual De 2.5 Para 2.7 Está aqui Ah E na de cima Como é que eu posso fazer Aí eu mudo Para O forecast Então é 3.4 Em relação a 3.6 E é a ordem 14 Então eu criei Essas duas medidas a mais Para que Eu use elas Como rótulo Então aqui Eu posso vir No formato Em rótulo de dados Eu consigo Trocar aqui O meu rótulo Somente Da linha verde A linha verde É a linha realizada Se desligar Saiu fora É isso aí Eu quero editar esse Então o que eu posso fazer Eu posso fazer com que o valor Não seja o original E sim O valor linha Realizado Perceba lá Ó Ficou aqui Só que A gente põe daí Com unidades Alto Ou nenhum Desculpa De alto para nenhum Aí ó Já ficou percentual Tá Já ficou percentual Porque eu formatei também Como percentual esse número E eu posso Claro né Eu posso pintar de vermelho Se ficou negativo Então eu venho aqui no fx Regras Linha realizada Se for maior do que nada E menor do que zero Vermelho Acho que eu fiz besteira Vamos ver Número Número Se for maior do que nada E menor do que zero Vermelho Ah Isso Tá certo Ué Vamos ver o que aconteceu Valor linha realizado Cor Deixa eu ver Deixa eu botar um vermelho aqui Para ver Mudou Então eu fiz alguma cagadinha Na conta Vamos de novo Ah Não é o linha realizado Desculpa Olha só Não é linha realizado E sim o valor linha Valor linha Valor linha realizado Que é o percentual Esse é o percentual Se for maior do que nada E menor do que zero Vermelho Agora sim Tá Se for positivo Se não for Caso contrário Ele mantém o valor A cor original Fazer a mesma coisa No de cima Tá Então a gente vai trocar Aqui em cima Para Eu quero agora mudar O rótulo da linha Forecast Que é essa linha de cima Vamos testar Esse mesmo Esse mesmo Valor Sai daqui Para valor Linha forecast Fechou Unidade Nenhum E A cor Regras Valor Linha forecast Valor Linha forecast Se for menor do que nada Maior do que nada E menor do que zero Vermelho Ok Ok Vamos testar aqui Ver se eu consigo pegar um Um gerente Ó Pronto Ó Opa Legal botar em cima Né Acima Por exemplo No Gabriel Ficou os dois positivos Vamos ver Volta aqui É Rótulo de dados Põe ele acima Acima Aí No outro também Só para garantir Acima Bacana Poderia botar com a setinha Para cima Se eu quisesse Além de Poderia formatar como Número Como texto Poderia fazer Colocar os ícones Emojis A vontade né E aí para fechar esse gráfico Tá O que a gente pode fazer também É aqui ó Adicionar Uma barra De erros Para que Ele coloque Essa distância E mostre visualmente Essa distância O que eu posso fazer É o seguinte Ó Eu criei Aqui uma medida Já que é a barra de erros Tá Para eu colocar E informar Essa medida aqui Na hora lá De criar minha barra de erros Ou seja Se for o 13 Eu quero Colocar A distância Para o faturamento Year to date Ou seja Eu vou lá na meta Ytd E eu quero fazer Essa distância aqui ó Ou seja A minha barra de erro Vai ser um risquinho aqui Vai ser esse risquinho E essa aqui Vai ser esse risquinho aqui ó Tá Então eu peguei lá Essa Esse ponto Que eu quero comparar Eu voltei lá Em barra de erros Aqui Barra De erros Aqui dentro Eu quero No campo Aqui em cima No campo Coluna metas Tá Adicionar O barra erro aqui Vamos ver Habilitar Aí ó Pronto Posso deixar um pouco mais Fino A borda Um pouco mais grosso A largura Acho que assim tá bom Como tá bem próximo Tá difícil de ver né Mas se tivesse uma distância maior Ia ficar bem claro Então tá aí esse gráfico diferente Um gráfico com linhas Combinando com colunas Pra que você então Pense fora da caixa E faça essas soluções Que muitas vezes Nós recebemos né Do chefe Do gestor Que pede essas Essas Mirabulâncias aqui Nessas coisas diferentes Dá pra fazer Tudo dá pra fazer via DAX E se você curtiu esse case aqui Se você não entendeu muito bem também Como que calcula o forecast Meta Como é que funciona essa base de dados Fique tranquilo Porque Tudo isso será explicado No dia 20 de maio Em diante Durante o nosso evento Data Expert Nós vamos construir Esse dashboard do zero Tá Então Esse dashboard aqui Inteirão Olha só Com essa baita Baita design Baita storytelling Nós vamos construir do zero Tá Teremos também uma aula Pra construir essa página De forecast Então fique tranquilo Porque Você terá o passo a passo Detalhado No Data Expert O fim dos relatórios Amadores Um evento online gratuito De altíssimo impacto De altíssimo valor Pra você De forma gratuita Olha aí O link Para você participar Está aqui embaixo Na descrição Assim como O link para Dois outros vídeos Que eu comentei E que eu utilizei Como referência Para fazer este Combinado Então Assista Os dois outros vídeos E também Inscreva-se No Data Expert Porque vai ser top Dados e recados Me despeço por aqui Um grande abraço E vejo você No próximo vídeo Valeu Um grande abraço 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 Um grande abraço